Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, conhecido como professor Lack, e hoje a gente vai trabalhar um assunto muito interessante, um assunto muito cobrado em concursos públicos, que são princípios, princípios da administração pública. Para melhor entendimento didático, eu dividi essa aula em duas partes, eu tenho duas aulas de princípios, aliás, eu tenho essa primeira aula, que é chamada de princípios explícitos da administração pública. Esses princípios explícitos são aqueles devidamente consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, lá no seu artigo 37, no caput. O que diz lá o artigo 37 da Constituição? A administração pública direta e indireta obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso limpe. Então, nós iremos aí, nessa aula, estudar esses princípios. Aí, eu tenho uma outra aula gravada, que é o chamado princípios implícitos. Os princípios implícitos, que são aqueles princípios que estão previstos nos ordenamentos infraconstitucionais. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso. Em especial, por exemplo, a Lei 9.784, a Lei 9.987 de 1985, o Decreto-Lei 200. Então, esses são os princípios implícitos. O somatório, preste muita atenção nisso. O somatório dos princípios explícitos mais os princípios implícitos, nós temos aí uma outra matéria, um outro conteúdo para vocês. É conhecido pela doutrina o regime jurídico único na qual a administração pública está sujeita. Então, é o seguinte, no seu edital, por exemplo, você nunca deve estudar apenas para um concurso. Se no seu edital está escrito o seguinte, olha, regime jurídico único. Opa, o que o examinador está querendo cobrar de vocês? Exatamente dois, exatamente dois conteúdos. Ele quer que você saiba quais são os princípios explícitos e quais são os princípios implícitos da administração pública. Bacana? Então, vamos lá. É uma aula introdutória de princípios. Eu tenho que falar para você, primeiro, da importância do princípio. Eu trouxe um texto aqui do José Cretela Júnior. O que o José Cretela Júnior diz? Ele fala o seguinte, princípios são as proposições básicas fundamentais. Olha só, proposições básicas. O que é básico? Básico é o alicerce de uma casa, não é isso? Você tem que entender isso, um alicerce de uma casa. Em cima do alicerce é construir toda a casa. Se você não tem um alicerce ali bem constituído, o que pode acontecer? A casa pode, ela pode cair, ela pode sofrer danos irreparáveis. Então, isso é o básico. Básico fundamental. Típicas que condicionam, olha só, que condicionam todas as estruturações subsequentes. Exatamente. Se ele é o básico, você tem que enxergar lá o que? Uma estrutura. A casa vai ser elaborada, vai ser produzida com base em cima da estrutura. Então, esses são os princípios. Por isso que em todo curso de direito administrativo, toda emenda, eles cobram os princípios. Bacana. Então, vamos lá. Princípios. E agora? Agora, eu tenho que explicar uma coisa para você ainda, antes de entrar lá nos princípios explícitos. Eu tenho que fazer essa aula, essa introdução para vocês. Nós temos um doutrinador muito importante, Celso Bandeira de Melo, Bandeira de Melo, que ele tem uma obra muito citada pela doutrina no direito do chamado Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público. Professor, Supremacia e Indisponibilidade do Interesse Público são dois princípios. Só que são dois princípios importantíssimos, fundamentais da administração pública, na qual ele chamou de pedras de toque. Opa, pedras de toque. E agora? Agora, dica de concurseiro profissional. Toda vez que no seu edital, no comando de uma questão, ele não precisa nem citar Celso Bandeira de Melo. Ele coloca lá pedras de toque. O que é isso? São princípios fundamentais. Ele está se referindo à Supremacia do Interesse Público e à Indisponibilidade. Então, você tem que analisar o seguinte, Supremacia do Interesse Público. Vamos ler o texto aqui, que eu vou aprofundar mais um pouco para vocês. Os dois princípios fundamentais decorrem da assinalada bipolaridade do direito administrativo. Bipolaridade. Professor, o que significa esse bipolaridade? Exatamente isso. Esse bipolaridade significa dois lados. Então, nós temos um lado, a liberdade do indivíduo. Então, de um lado, nós temos um cara que é chamado de particular. E, do outro lado, a autoridade administrativa, que é nada mais do que a administração pública. Cara, esse conceito aqui é muito importante desse slide. Você tem que entender. Então, no direito administrativo, nós temos a bipolaridade. Ok, beleza. Como é que é essa relação dessa bipolaridade? Aí vem. São os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o particular. Que, embora não sejam específicos do direito administrativo, porque informam todos os ambos do direito público, são essenciais, porque, a partir deles, constroem-se todos os demais. Então, temos supremacia e a indisponibilidade. Quando a gente analisa uma supremacia do interesse público. Então, nós temos aqui, gente, olha só, uma bipolaridade. Então, nós temos aqui, de um lado, olha só, de um lado, nós temos aqui a administração pública. Vou colocar aqui a P. De outro lado, nós temos aqui o particular. O que significa a supremacia do interesse público? Como é que se dá essa bipolaridade? Essa bipolaridade vai acontecer de forma vertical. Professor, por que é de forma vertical? Porque a administração pública, neste caso, ele representa o interesse da sociedade. Ele representa o interesse da coletividade. Por isso que diz que um dos princípios basilares, fundamentais do direito administrativo, nada mais é do que a supremacia e a indisponibilidade. do interesse público. Ou seja, a supremacia é em relação a essa bipolaridade. Então, tem uma relação vertical e a indisponibilidade, porque ele não pode dispor da coisa pública, da administração pública. Aqui é a coisa pública, a réis pública. Olha aí, a réis pública. Então, a relação no direito administrativo, em relação ao particular, ela é de supremacia, porque em conflito, entre o interesse do particular e o interesse da administração pública, vai prevalecer o quê? Vai prevalecer o interesse da administração pública, o interesse da sociedade, o da coletividade. É isso que interessa. E aí nós vamos dar exemplos. O caso da pandemia. No caso da pandemia, houve uma relação vertical. Fecha o comércio, não sei o quê. Porque ali, o decreto do governador, um ato administrativo regulamentador, o decreto do prefeito ali estava estabelecendo o quê? Era a supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público sobre o particular. Então, isso aqui é a verticalidade. Então, o direito administrativo está nesse patamar. Professor, prova, preste atenção. Então, no direito administrativo, a relação é verticalizada, de cima para baixo. Como é que vai cair na prova? Na prova, vai falar que a relação é horizontalizada. Não, está errado. Professor, eu quero exemplos. dar uma relação horizontal. A relação horizontal quando ambas as partes estão de igual para igual. Está lá. Professor, eu quero um exemplo. Direito civil. Quando você faz um contrato de aluguel, por exemplo, de locação, o contrato de locação, você tem o locador e o locatário. Os dois são iguais ali. Então, o contrato faz a lei entre as partes. Não existe uma verticalidade. Ali é uma relação horizontal. na qual ambos têm obrigações e ambos têm responsabilidades ali perante aquele contrato. Então, aqui a relação, ela é o quê? Verticalizada. Você tem que entender isso. Você tem que entender dessa supremacia do interesse público. Ok? Bacana. Vou aqui. Muito importante isso. Isso aqui é um juízo de valor que você deve levar para todas as aulas do direito administrativo. Uma relação verticalizada. Supremacia do interesse público. Isso a gente vai abordar durante as aulas. Todas as aulas do direito administrativo, praticamente, nós iremos estar abordando esses assuntos aqui e nós iremos estar reforçando para a galera. Então, vamos lá. Muito importante. Supremacia do interesse público e a indisponibilidade da coisa pública. Então, está aí para a galera. É claro, o princípio da legalidade a gente vai falar com mais detalhes daqui a uns instantes. Vamos lá. Professor, e essa história, professor, de princípios expressos versus, expressos, explícitos, expressos, explícitos ou implícitos. Vamos lá. A Constituição Federal, lá no artigo 37, estabelece de forma expressa alguns princípios básicos que devem pautar a atuação da administração pública. Eu já falei para vocês. Artigo 37, lá no seu caput. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade e publicidade e também ao seguinte. Aí tem vários incisos aqui. Bacana. O que acontece? Acontece que a doutrina classifica como expressos apenas os princípios enunciados no artigo 37 da Constituição. Artigo 37. Todos os demais, inclusivos previstos nas normas infraconstitucionais, são considerados princípios implícitos, expressos, explícitos, implícitos, uma vez que são decorrência lógica das disposições da Carta Magna. Ok. Os outros não estão previstos formalmente, tem outros que outros não estão previstos formalmente em alguma norma, norma alguma, mas são reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência por serem decorrência lógica de um ditame da Carta Magna, possuindo, assim, a mesma relevância que os princípios expressos. Então, o que acontece? Vamos lá. Estamos falando dos princípios. Uma aula introdutória. Já, já, a gente já entra aí na legalidade. Mas você tem que entender isso. Então, você tem dois blocos aqui. Dois blocos. Vamos colocar aqui expressos ou implícitos. Esse aqui é o cara que está previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, lá no seu artigo 37, caput. Ah, bonitinho, né? O famoso LIMP, que será objeto de estudo dessa aula. Ok? Aí você tem um dois. Implícitos. Esses implícitos não estão na Constituição, mas é decorrência disso. Aí você vai ter aqui, primeira fonte, lei. Aí, exemplo de lei, fonte dos princípios. Lei 9.784, de 99. Lei importantíssima. Lei do processo administrativo federal. Temos outra lei aqui. 89, 87, de 95. Princípio da continuidade. Princípios aqui dos serviços públicos. Temos aí também o decreto-lei 200, de 67. E temos outras leis aí também que vão dizer, né? Que é mais, né? Implícitos, né? Nós temos aqui a doutrina. Que traz outros, né? A doutrina, né? E vou colocar aqui também prática administrativa. O somatório desses dois é o entendimento do regime jurídico único da administração pública. Aí, ó. Da administração pública. Às vezes, né, a gente tem o quê? Nós temos aí que identificar, nós temos que interpretar o que está escrito no edital. Bacana, galera? Então, aí nós temos aí uma estrutura dos princípios, né? E na estrutura dos princípios dessa aula, a gente vai matar os expressos, né? E depois a gente vai estar trabalhando aí um a um dos princípios implícitos. São vários princípios, né? A gente deve estar trabalhando aí em torno aí de uns 10, 12 princípios aí os mais importantes e relevantes para a nossa prova de concurso público, né? Vem comigo, né? Ok. E agora? Agora, o primeiro princípio da legalidade. Está aqui, né? O princípio da legalidade. O princípio da legalidade é muito importante. O princípio da legalidade é o princípio da proteção da coisa pública. O princípio da legalidade protege a sociedade do soberano. E essa legalidade para a administração pública ela é muito interessante e ela é muito importante. Cara, isso aí eu não consigo enxergar uma pessoa, um concurseiro, né? Competitivo que não sabe isso. Então, primeiro, ah, o regime da administração pública. Nós sabemos que ela é o quê? Ela está em supremacia. Ela é... Ela está acima, é verticalizada. Ok. Tá. O que acontece? O que acontece? Que a administração pública ela vai ter que ser controlada. de quem que vai controlar a administração pública vai ser o princípio da legalidade. Então, na administração pública, preste muita atenção, esse princípio, a administração pública somente pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza. Ah, eu quero fazer tal coisa. Aí você pergunta, não, lá a administração pública, o cara está lá, o burocrata. Está previsto em lei? Está autorizado? Não. Então, você não pode fazer tal coisa. Porque você só pode fazer aquilo que a lei expressamente lhe autoriza. Para que isso, cara? Você tem que entender a supremacia. Está lá. Então, estou particular. Se você não colocar limites de atuação na administração pública, ela vai criar vários problemas. Vai ser aí umas relações muito desiguais. Então, isso aqui é a base do princípio. Então, o princípio que é da legalidade, só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Por isso que nós temos aí também o quê? Diversas leis, não é? Beleza. Ok. Então, vamos lá. Agora, outro lado. Alguém já viu uma frase escrita assim, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. De novo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Gente, o que eu acabei de ler para vocês é o inciso segundo do artigo quinto da Constituição Federal. Este artigo quinto, inciso segundo, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Exatamente o quê? não aplica-se à administração pública, aplica-se ao particular, à vida privada. Enquanto o indivíduo no campo privado pode fazer tudo que a lei não veda, o administrador público só pode atuar aonde a lei autoriza. Então, o seguinte, professor, lá no meu bolichinho, para quem não sabe o que é bolichinho, é um pequeno comércio, não é? Então, lá no seu bolichinho, você tem lá no seu pequeno comércio, cara, ali é o seguinte, você pode fazer tudo o que você quiser, tudo o que você quiser, desde que não contraria a lei. Ah, professor, a lei é omissa, beleza, se a lei é omissa, você manda ver, cara, você pode fazer tudo o que você ali desejar, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Agora, na administração pública, não, é tudo esquematizado, tudo certinho, isso aí é em decorrência até da burocracia, você só pode fazer aquilo que a lei pode, aquela que a lei expressamente lhe autoriza, isso é muito importante, não é? Vamos lá, então, princípio da legalidade, traduz o primado de que toda a eficácia da atividade administrativa fica condicionada à observância da lei, significa que o administrador público está em toda sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum e deles não se pode afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade administrativa civil e criminal conforme o caso. então o princípio da legalidade, gente, ele é muito importante, é muito sério, o que acontece? Você agiu contrariando o princípio da legalidade. Ora, você tem que entender o seguinte, o cara só pode fazer aquilo que expressamente é a lei determinada. Duas consequências em relação a isso, você agiu fora dos limites da lei. Primeiro, este ato que você editou, esse ato, essa prática sua, ela vai ser anulada. Ela vai ser anulada por quê? Porque ela foi elaborada fora dos limites autorizados pela lei. A lei ali significa o quê? A vontade do povo. Então, o povo assim desejou que seja assim. Só pode ser feito assim, não pode ser do seu jeito. Então, as coisas que são feitas do seu jeito, sem amparo à lei, elas serão anuladas, são invalidadas. Ok. bingo. E aí, outra consequência. Opa, se você agiu contra o princípio da legalidade, fora dos limites da lei, o que acontece? Acontece que você vai responder de responsabilidade. Você vai responder administrativamente, porque você agiu em desacordo com o seu estatuto, forma civil, se causa algum prejuízo, administração pública ou a terceiros, ou criminal, se for tiver uma conduta de crime do direito penal. Então, você responde por isso. Olha a importância do princípio da legalidade. A legalidade para o direito público, critério de subordinação à lei, e a legalidade para o direito privado, é o critério de não contradição à lei. Então, só para fechar essa dicotomia, entra o poder público, a administração pública, o direito particular, o direito público contra o direito privado. Lá, aqui na administração pública, no direito administrativo, é uma subordinação à lei. Você está sujeito à aplicação da lei. É um princípio de subordinação. Então, está lá. Como é que seria o gráficozinho? Só para vocês entenderem aqui. Então, nós temos aqui a administração pública. Administração pública. Bacana? Então, a administração pública, você sabe que é uma relação desigual. Relatar o quê? Supremacia, interesse público. Então, o que acontece? Para controlar essa relação aqui, nós temos a lei. A lei aqui vai delimitar a área de atuação da administração pública. Ou seja, aqui é uma relação de subordinação. Já esse cara aqui, que é o particular, o que acontece? Esse particular aqui, ele é o direito de não contradição. Como assim, pessoal? não contradição à lei. Ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. Tudo, né? A lei é pronto. Então, isso aqui é a estrutura. Você tem que entender essa lógica para você compreender com profundidade o direito administrativo. Você tem que entender essa lógica, né? Ok? Fechou? Bingo, né? E aí, professor? Vamos embora, né? Professor, o que acontece num caso de um agente público não observar a legalidade? Quais são as consequências? Primeiro, já falei isso só para reforçar. O ato que não observa, o ato administrativo que não observa a legalidade, ele está agindo fora dos limites da lei. Opa, se está fora dos limites da lei, esse ato vai ser o quê? Invalidado. Ocorreu uma ilegalidade do ato administrativo. O que acontece? imediatamente ele tem que ser o quê? Revogado. Professor, essa revogação não autoriza a revogação. Desculpa, não autoriza a revogação. O que que autoriza aqui? Autoriza a anulação. Aqui, ó. Autoriza a anulação. Por quê? Porque a revogação que a gente vai falar aqui é quando o ato ele é legal, mas não tem mais necessidade de ele existir no mundo jurídico. Então, ele vai ser revogado. Ou seja, é um ato discricionário. Na prova vai cair assim. Um ato administrativo por ilegalidade. Não atender o princípio da legalidade. Ele será revogado. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque não cabe revogação. A revogação ela é quando não há mais interesse de continuar com aquele ato administrativo. Cessa seus efeitos. É um ato de discricionalidade. Professor, o que que acontece? Acontece que a administração pública tem um princípio que é um princípio da autotutela da administração. O que que significa esse princípio da autotutela? Significa dizer que a própria administração pública ela pode o quê? Ela pode exercer o controle sobre seus próprios atos que são editados. Ele pode controlar seus próprios atos. E no exercício do controle da autotutela ele vai ter duas ferramentas importantíssimas da autotutela. Ele vai ter primeiro a faculdade da anulação dos atos. Anulação dos atos. Ele vai ter aqui o quê? Vai ter a faculdade da revogação. Revogação dos atos. Essa revogação aqui ela é discricionária. Ou seja, ela é discricionária. Ela vai analisar dois pontos importantes. A oportunidade e a conveniência do ato administrativo. Ah, professor, eu quero aí, eu quero um exemplo muito simples, um exemplo de prefeitura, né? Então, o que que acontece, né? a prefeitura autorizou um boteco, por exemplo, a utilizar parte da calçada à noite, né? Utilizar parte da calçada, porque a calçada é pública, né? Para ir colocar suas mesas. Então, ela autorizou a partir das 19 horas, né? O estabelecimento ali, né? Colocar ali as mesas e fazer, servir lá os seus clientes, né? Então, ele autorizou isso, a prefeitura autorizou. Passado um tempo, né? O que que acontece? O fluxo de pessoas aumentou muito ali, ele aumentou muito ali o fluxo de pessoas e a administração pública não tem mais interesse em dar aquela autorização, aquela permissão. E aí? Aí ele pega e faz a revogação. Ele revoga, ele revolta o ato, né? Mas ele é legal. Agora, se a permissão for fora dos limites da lei, é um ato nulo, é um ato inválido, né? Então, alta tutela administrativa, né? A gente vai falar sobre isso lá, na administração pública. A gente vai falar bastante sobre isso. Estamos falando de legalidade, né? Então, o que que acontece na legalidade, né? Vamos lá, né? A administração pública pode declarar nulidade dos seus próprios atos. Então, isso já entendeu aí o Supremo Tribunal Federal na sua súmula, né? Do STF, número 346. Então, a súmula 346, a súmula 346 do STF, ele já fala, né? Olha, que ele pode anular os seus atos, né? Então, se os atos da administração pública não estiverem no limite da legalidade, eles poderão ser anulados, né? E o que que acontece, né? Vamos lá, né? Nulidade, né? Então, nulidade, você tem que entender, opa, ele está o quê? Ele está fora dos limites, né? Ok. Efeito ex-tunque. Vamos lá, isso é importante, cara. O efeito, né? O que que é o efeito ex-tunque? Efeito ex-tunque e efeito ex-nunque, né? Então, o que que acontece? Ó, vamos lá. Linha do tempo. Teve um ato, aqui, ó, em 2020, tá? Esse ato aqui foi um ato administrativo que conferiu, por exemplo, né? uma verbinha de R$100,00 a mais, tá? Na remuneração de um servidor. Tá lá, né? Só que acontece o seguinte, ó, tá? Em 2022, tá? Por exemplo, né? Houve uma decisão, tá? Teve uma decisão, letra A, né? Uma decisão que retirou essa verba de R$100,00, tá? E essa decisão aqui, ela foi, ela foi, ela foi ex-nunque. Tá? A decisão... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lack, e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma grande proposta pedagógica para você. Mas, antes disso, eu gostaria de pedir para você desculpas porque estou interrompendo o seu vídeo. Mas, esse vídeo, essa videoaula, é uma aula demonstrativa para você conhecer o potencial da Lack Concursos. Nós, aqui da Lack Concursos, somos um site especializado em concursos públicos, principalmente na área de segurança pública do estado de Mato Grosso. E nós preparamos vários cursos online específicos para vocês. Este vídeo é um vídeo destinado para aquele que sonha ser soldado combatente da nossa gloriosa polícia militar ou do nosso corpo de bombeiros militar. Então, nosso curso é 2 a 1. Ah, professor, tem matérias comuns? Sim, 80% são disciplinas comuns. E nós temos algumas disciplinas especiais do corpo de bombeiros onde, lá na pasta do aluno, está separado o CBM, ou seja, serve apenas para o corpo de bombeiros militar. Professor, explica para a gente aqui como é que funciona. Cara, nós temos cursos completos aqui, super atualizados. Temos o curso online, 10 de 40 reais, melhor curso benefício, tanto para PM quanto para corpo de bombeiros. Temos o nosso curso presencial que é 10 de 120. Inclusive, no curso presencial, o aluno tem direito à transmissão ao vivo que começa no dia 17 e vai até o dia 18 de fevereiro, ou seja, um dia antes do nosso dia, nosso aluno de véspera, que é o dia 19, dia 20 e a prova. Temos também o aluno de véspera presencial, que custa apenas, olha só, 100 reais, você divide aí em 10 vezes, e o nosso aluno de véspera online. Esse aluno de véspera nosso são de 10 horas, 10 horas, com aluno de véspera e professores aqui de Cuiabá que conhecem a banca da UFMT. Muitos são egressos da banca da UFMT. Então, galera, olha só, vem estudar conosco, que aqui eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos alunos aprovados no concurso da Segurança Pública serão alunos da LAC Concursos. Eu garanto isso para vocês. Meus amigos, vem estudar conosco, fiquem com Deus, tchau, tchau.